Música Na data de hoje está acontecendo ainda na comarca de Alta Floresta que trata a respeito de uma investigação destinada a apuração de uma fraude e de uma organização estranhada a seio da administração pública que conversa sobre a contratação do transporte público escolar. E essa investigação se iniciou aproximadamente em cinco meses e percebeu-se que no curso dessas diligências que existia o envolvimento de autoridade em prerrogativa de flora. Por essa razão nós acionamos a VGJ que prontamente nos atendeu e na data de hoje se deflagrou essa ação e que basicamente versa sobre irregularidades na contratação do serviço de transporte dos alunos lá no município de Alta Floresta. Basicamente o que nós temos foi um procedimento licitatório com uma série de irregularidades. Além disso, os percursos percorridos pelos ônibus eles não eram condizentes com aquilo que foi contratado. O que nós percebemos nas nossas investigações é de que foi contratado um quilômetro X só que a empresa prestava a menor isso daí e a diferença até então não era ressarcida aos cofres públicos. Além disso, percebeu-se ainda um conluio entre vários servidores públicos e também com autoridade com o prerrogativo de foro. E, além disso, nós trabalhamos demais outras provas documentais, relatórios que todos vieram aos alvos que respaldam a nossa investigação. Pelo que consta dos autos, pelo que consta até então que foi apurado no processo é que a empresa necessitava de um número mínimo de ônibus para a realização do contrato. Só que a empresa não tinha esses ônibus e o que se percebeu é que esses ônibus ou a maioria deles vinha de uma outra empresa que também participou do certame e não se sagrou campeã e depois disso daí ela forneceu os ônibus. Então, nós tínhamos duas empresas concorrentes que tinham mais empresas, mas basicamente essas duas empresas elas, uma, a vencedora, ela não tinha ônibus e a concorrente dela que perdeu forneceu esses ônibus quase que em sua totalidade para essa empresa. Os donos da empresa, pela constatação que foi feita preliminarmente, houve um prejuízo ao erário de aproximadamente 300 mil reais. É o que nós temos até então. Pelas apurações que nós temos até então há indícios de que o prefeito tinha conhecimento desse esquema. Existem sim alguns agentes da gestão anterior e alguns agentes dessa nova. Então, a investigação, ela busca tanto porque o início da licitação se deu no mandato passado e prosseguiu até o atual. Então, os próximos passos, eles estão sendo discutidos por todos os promotores de justiça juntamente com a equipe da PGJ e também em parceria com a polícia. Não é possível ainda externar o que vai ser feito posteriormente, mas todas as deliberações já estão sendo dadas. A decisão foi cumprida hoje e até então o que nós temos é um afastamento do gestor público pelo prazo de 90 dias.